Gostaria de cumprimentar o deputado Enivaldo dos Anjos, que ora preside essa sessão, e os deputados ainda aqui presentes, Padre Honório, deputado Luzia, deputado Marcos Mansur. Eu hoje gostaria de falar sobre as campanhas publicitárias do governo do Estado do Espírito Santo. Eu acho que todos nós já ouvimos falar em Hans Christian Andersen, um dinamarquês que escreveu muitos contos de fadas, alguns bastante conhecidos por todos nós, pelas crianças, como o patinho feio, a pequena sereia. Mas ele escreveu um conto de fada que é uma fábula, quase uma reflexão sobre a vaidade humana, que é o conto A Roupa Nova do Rei ou A Roupa Nova do Imperador. Na maioria das vezes as pessoas lembram dessa fábula com o nome O Rei Está Nú. E por que eu digo isso? Na fábula, de uma forma resumida, um rei muito vaidoso em determinado local, o rei era vaidoso demais. Então um dia aparece um alfaiate espertalhão e diz para o rei assim, rei, o senhor gosta de se vestir muito bem e com coisas muito especiais. Eu descobri um tecido tão especial que ele só pode ser visto por pessoas inteligentes. E é um tecido finíssimo. E se o senhor tiver uma roupa assim, então o senhor descobrirá no seu reino, quem é ignorante, quem é tolo, porque só os inteligentes, só os cultos podem ver esse tecido. O rei se interessou imediatamente e propôs ao alfaiate que ele fizesse uma roupa com esse tecido. O alfaiate tirou as medidas do rei e dias depois voltou ao palácio. O tecido era invisível, segundo o alfaiate. E o rei não conseguia ver a roupa, mas para não ser tomado por ignorante, ele fazia de conta que estava vendo a roupa que o alfaiate tinha lhe trazido. E o alfaiate veste o rei, diz que o rei ficou muito elegante com a roupa. Logo, na cidade, no país inteiro, a notícia corre que o rei está vestindo uma roupa muito especial e só os cultos, só os sabidos, só os inteligentes podem enxergar. O rei vai desfilar nas ruas e as pessoas, com medo de magoar o rei e ser tomadas como ignorantes, aplaudem a roupa nova do rei. Mas, na verdade, ele está nu. Até que uma criança, então, grita no meio da multidão, o rei está nu, e aí todo mundo cai na gargalhada e o rei foge para se esconder no palácio e ver que tinha caído no ridículo de uma mentira. Por que eu estou dizendo isso? As propagandas do governo do Estado do Espírito Santo lembram muito a história de Hans Christian Andersen. O rei está nu. Por quê? As propagandas do governo, na semana passada, foram lançadas pelo menos três novas campanhas publicitárias. A do caminhão, e eu gostaria de um dia andar naquele caminhão, ver se eu consigo enxergar o Estado que aquele motorista enxerga. A educação, a saúde, o meio ambiente enxergada por aquele motorista. Tem a propaganda da transparência, agora tem uma propaganda da saúde também. E que só é vista, eu imagino, pelo governador e seus asseclas. Porque a população está vendo outra coisa. A população está sentindo outra coisa. Tem uma parte naquela propaganda do motorista, do caminhão, que ele fala assim, as árvores do programa reflorestar. Que árvores do programa reflorestar? Se aumentou em 330 hectares o desmatamento entre 2015 e 2016. Que transparência a outra propaganda está falando? Essa da transparência, Padre Honório, é para chorar. Como falar que o Espírito Santo é campeão em transparência? Eu só vou elencar aqui algumas questões que mostram a total falta de transparência. O próprio governador é réu no processo do Poço Fantasma de Mimoso do Sul, que não foi resolvido até hoje. O presidente do Maneste é investigado pela Polícia Federal. Tem secretário já condenado em primeira instância. Não é investigado, não. Já condenado e com processo em segunda instância. Mandou retirar o artigo 145 da Constituição, que exigia transparência nos incentivos fiscais. Se nega completamente a tornar público para quem, quanto e por que dá incentivos fiscais. Há suspeitas seríssimas sobre a CESAM, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Agricultura. Vários membros de alto escalão do governo têm processos por improbidade administrativa. Têm superintendentes de educação com 16 processos no Tribunal de Contas de Rondônia. Onde é que está a transparência? Onde está esse Estado que o governo tenta passar através das suas campanhas publicitárias? É lastimável. Você que nos ouve nesse momento, você consegue enxergar esse Estado, com essa saúde, essa educação, esse meio ambiente, essa transparência que o governo divulga através das suas propagandas? Então, aqui, o rei também está vestindo um tecido fantasioso, que só ele enxerga. Eu acho, Padre Honório, que o Palácio Anchieta e as secretarias estão cheios de alfaiates, espertalhões, convencendo o rei de que ele está muito elegante e muito bem vestido, quando, na verdade, está nu. E parte da população está gritando, o rei está nu, o governador está nu, o governo está nu. Mas, os asséclos do governo fazem ouvidos de mercador e tentam fingir e convencer a população que nós vivemos num Estado perfeito. É lastimável. Eu gostaria só de dizer para aqueles que nos assistem, que nesses dois anos e pouco de governo, o Paulo Artunga, até agora, gastou 117 milhões de reais em publicidade. Imagina se metade desse dinheiro tivesse sido aplicado em alguns hospitais aqui da Grande Vitória, por exemplo, o Hospital Infantil, ou algumas escolas, Padre Honório. Olha só, enquanto em dois anos 117 milhões foram gastos em publicidade, Padre Honório, apenas 50 milhões foram destinados para manutenção, reforma e ampliação de escolas. E isso é um absurdo, 117 milhões de reais. Então, as pessoas têm que continuar gritando que o governo está nu, para ver se alguns dos asséclos do governo entendem isso. Não adianta tentar mentir para a população com essas propagandas lindas e fantasiosas, porque o povo, e eu disse isso aqui aquele dia para o vice-governador, quando ele vem aqui, o povo não mora na propaganda do governo. Ele não mora nesse Estado fantasioso criado pelas propagandas do governo. Ele mora num Estado real, num Estado com escolas precárias, num Estado que falta UTI, com centenas de pessoas espalhadas pelos corredores do hospital. Ele mora num Estado onde a segurança está decadente. É nesse Estado que a população do Espírito Santo mora. Não mora naquelas fantasias divulgadas pelas propagandas do governo. Semana passada, Padre Honório, eu visitei mais duas escolas do Estado. A Escola Estadual de Presidente Kennedy e a Escola Filomena Kitiba, em Piuma. A Escola Filomena Kitiba é uma escola de dar pena em Piuma. É a única escola estadual que tem naquele município. É um horror. É uma escola que é indigno você querer que alguém tenha rendimentos ali dentro. Com menos de 1% do que o governo gasta em publicidade, ele compraria um terreno e construiria uma escola decente para os alunos de Piuma. Eu estou citando a Filomena Kitiba em Piuma, porque eu fui na semana passada, porque eu poderia aqui elencar pelo menos umas 50 escolas estaduais que eu já visitei em situação tão deplorável quanto. Então, não adianta as propagandas fantasiosas. E fazendo novamente uma alusão ao conto do dinamarquês, que tem o título de A Roupa Nova do Rei, o rei continua nu. E as pessoas estão gritando nas ruas, nas filas dos hospitais, na frente das escolas, por segurança pública. E o rei e seus asseclas continuam fazendo ouvidos de mercador e gastando 117 milhões de reais até agora para convencer a população que, apesar de todas as aberrações que passam, todas as argruras que passam, que moram num Estado perfeito, num Estado exemplo, com o governo exemplo. É lamentável que tudo isso esteja sendo feito com o dinheiro do povo, com 117 milhões de gastos até agora. No orçamento de 2016, eu fiz uma emenda retirando pelo menos 17 milhões de publicidade para a educação. No orçamento de 2017, eu fiz uma emenda de 12 milhões. Mas a gente já sabe que o orçamento aqui passa como o governo quer e as emendas, obviamente, foram rejeitadas pela Comissão de Segurança. Muito obrigado, presidente.